A inteligência artificial e a robótica, em particular, acho que vai ser um desafio para todos nós. Porque, de facto, a Margarida já não tem que conduzir no limite, se quisermos. É um trabalho completamente desnecessário na minha vida, no meu dia-a-dia. E cuja minha capacidade de atenção e de estar é difícil. Conduzir, por suposto, é uma concentração incrível. E eu já não vivo num mundo de concentração. Eu vivo num mundo completamente de estímulo. A toda hora, toda hora sou completamente bombardeada por vários estímulos. E a condução é o... eu aposto isso, não é? É o foco, a concentração. Nós não nos deixamos num mundo de concentração. Portanto, a robótica e a inteligência artificial, nesse papel, acho que nos pode desamputar, se quisermos, tirar-nos de várias tarefas que nunca foram importantes para nós, que nós assumimos como sendo, não é? Porque crescemos com elas, mas que já não são importantes. Eu tenho que ser muito mais... O robô nunca vai conseguir pensar como um humano. E eu acho que esse é o grande distintivo entre um humano e um robô. É que a minha capacidade de pensar vai ser sempre infinitamente superior, a capacidade de um robô pensar. Porém, a velocidade em que ele executa e pensa é sempre o maior caminho e será sempre. Vai conseguir fazer mil coisas ao mesmo tempo e eu vou só conseguir fazer uma. Mas a minha forma de desconstruir aquele assunto, a minha noção do real, a minha noção da minha experiência offline, vai ser aquilo que é determinante e é aquilo que nunca vai fazer, que vai ser insubstituível sempre. E é uma oportunidade nesse ponto de vista, porque o mundo nos vai libertar. Quero acreditar.